Deus, entra no meio do fogo e te faz vencedor Acima de tudo e de todos Ele é Senhor Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém É Deus, ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir O homem mesmo estando morto, Ele vai ressurgir Pra mostrar o entente das suas mãos, da sua mão Ele é bem maior do que todo mundo, Jesus é também Dono de tudo, abre a boca e canta o nome do Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele paga em tua frente e tira todo mal Ele mata, Ele vê, Ele também pode viver Porque tem autoridade e é todo do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar indecisão que é do seu amor Porque Ele é Senhor O meu Deus O meu Deus Não pode nem por brincadeira lhe desafiar Pois Ele é muito poderoso e outro igual não há Ele pode vir a este mundo pelo avesso É Deus que usa o homem com a queixada e Ele mata mil Foi Ele quem tocou nas águas e o mar se abriu E o povo atravessou seguro pela sua fé Ele é bem maior do que todo mundo, Jesus é também Dono de tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em tua frente e tira todo mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque tem autoridade e é dono do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar indecisão que é do seu amor Porque Ele é Senhor Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo mal Ele mata, Ele fere e também faz viver Porque Porque Ele tem autoridade, Ele é o dono do poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar indecisão que é do seu amor Porque Ele é o meu Senhor Só quem adora Ele levanta a mão por gentileza Ele é Senhor Glória a Jesus Ele é Senhor Se tem glória pra liberar, pode liberar Porque Ele tá aqui pra te ouvir nessa noite